Hoje à noite, meus queridos irmãos e irmãs, no espírito do que fizeram os filhos de Mosias que se entregaram a muita oração e jejum, e como parte de nossa Conferência Geral de Abril de 2020, eu os convido para mais um jejum mundial. A todos aqueles cuja saúde permitir, vamos jejuar, orar e unir nossa fé mais uma vez. Que imploremos em oração para termos alívio dessa pandemia mundial. Convida todos, inclusive os que não são membros de nossa igreja, a jejuar e orar na sexta-feira da Paixão, dia 10 de abril, para que essa pandemia seja controlada, que os cuidadores sejam protegidos, que a economia seja fortalecida e a vida normalizada. Como jejuamos? O normal é jejuarmos por duas afeições ou um período de 24 horas, mas vocês decidem o que constitui um sacrifício para vocês ao se lembrarem do supremo sacrifício que o Salvador fez por vocês. Vamos implorar juntos para que haja cura no mundo todo. A sexta-feira da Paixão seria o dia perfeito para conseguirmos que o Pai Celestial e Seu Filho nos ouçam. Queridos irmãos e irmãs, expresso meu profundo amor por vocês, como eu testemunho da divindade do trabalho em que estamos envolvidos. Esta é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele é o cabeça da igreja e dirige tudo o que fazemos. Sei que Ele vai responder aos apelos de Seu povo. Testifico essas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.